Bom, Tô, ou já tem o seu PC dos sonhos, mas ainda tá usando o Windows pirata? Chega né cara, o Windows 10 Pro é em seguro original e vitalício e barato usando o nosso cupom RBR25, depois da compra é só escolher o método de pagamento, pegar a chave que você receber no seu centro de usuário e ativar na guia ativação nas configurações do Windows. Pronto, GG, você já tá na safe zone, my friend. Fala galera, tudo bem, aqui quem fala é o Rony BR, bom, vocês são inscritos aqui no canal, acompanham o conteúdo, muito obrigado tá, por estar assistindo esse vídeo aqui primeiramente, obrigado pelo seu like, sua inscrição, seus comentários, seu joinha, eu agradeço demais aí galera. Bom, hoje é quinta-feira cara, e eu acordei meio assim, meio chateado hoje, rolou umas coisas meio fodas aqui, a gente descobre que as pessoas, elas, a gente só conhece elas depois que a máscara cai né, algumas pessoas, é foda véi, a gente se decepciona com muitas pessoas, infelizmente. É, galera, é o seguinte manos, o vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns comentários que eu tenho visto, e queria dar uma dica também né, mais um conselho aí, então, talvez pode te ajudar, sabe, te tirar um pouco da ansiedade aí. É sobre as placas de vídeo né, sobre montar um PC Gamer e tal. Galera, eu sei que é difícil hoje tá montando um PC Gamer, tá, os preços estão altíssimos, é praticamente impossível pra uma pessoa de classe média aí tá montando um PC Gamer hoje, sem que isso pese absurdamente no investimento que ele tem que fazer nas outras áreas né, saúde, educação, alimentação, moradia, pagar as contas, isso tudo aí vai ser muito impactado se ele resolver montar um PC Gamer hoje. Você pegar um PC aí, um PC mediano né, com uma placa de vídeo dedicada, uma placa bacana, uma 2060, pegar um Ryzen 5 3600, uma B450, 16 GB de memória, um monitor bacana, mouse, teclado, fone e tudo. Galera, facilmente isso daí vai chegar nos 10 mil reais tá, e 10 mil reais é muito dinheiro, 10 mil reais é muito dinheiro né, pra maioria das pessoas do nosso país. Pra algumas pessoas 10 mil reais não é nada, mas pra algumas pessoas 10 mil reais é uma coisa assim, que chega até a ser um sonho né, a gente vê assim, Big Brother vai pagar um milhão de reais no prêmio, é como se fosse os 10 mil reais, pessoas sonhando isso aí né, equiparadamente. Então galera, é o seguinte, o que eu vim pra falar pra vocês é, pessoal, se vocês não tem a grana pra comprar um PC Gamer agora, se vocês, infelizmente nesse momento não vão poder realizar o sonho de vocês de comprar um PC Gamer, tá, vocês querem ter um PC Gamer, e vocês não querem ter um console né, um videogame, que é o que eu sempre recomendo aqui no canal, o Xbox Series S, ele tá com um ótimo custo-benefício e é um videogame assim muito bacana, porque você consegue rodar praticamente todos os games atuais com excelente qualidade, infelizmente não vai poder jogar no teclado e mouse, alguns games você pode jogar com teclado e mouse, a experiência não é a mesma né, ele não tem sistema operacional igual o Windows, não vai dar pra você utilizar os programas pra trabalhar, ou enfim, fazer algum projeto, alguma coisa assim, é muito mais limitado do que um PC né, mas pra quem só quer jogar pra se divertir, eu acho que a melhor opção é realmente comprar um Xbox Series S hoje, tem saído por 2.600 reais, 2.650 reais. Mas e aquelas pessoas que não querem saber de jeito nenhum de videogame, querem um PC? Qual é a dica que eu dou pra vocês galera, pra vocês não se sentirem tão mal, ou as vezes você fica pensando, pô cara, eu não vou conseguir, vai ser impossível. Não galera, não é impossível, um dia vai voltar os preços serem normais, tá, vão voltar a terem preços acessíveis, as criptomoedas, elas estão caindo aí com os seus valores, a gente não sabe até quando que vai isso aí, muitos dizem até o final do ano, alguns dizem até meados do ano que vem, e então assim, ainda vai demorar um tempinho, mas não é alguma coisa que vai te matar, por quê? Porque isso galera, não é uma coisa essencial. Eu li um comentário outro dia de um rapaz que ele simplesmente falou assim, cara, tá tão impossível de montar um PC que eu tô até pensando em roubar, porque a gente paga conta, a gente paga gasolina cara, a gente paga carne cara, os produtos estão caros, tudo tá caro, e aí como que a gente tira dinheiro disso pra montar um PC, né, é impossível, então eu vou roubar. não sigam esse cara, tá, não façam isso, pelo amor de Deus, não façam essa merda na vida de vocês, porque você vê que quanto mais você assiste o negócio, quanto mais você consome aquele tipo de conteúdo, mais ansioso pra tê-lo você fica. eu sei porque eu sou assim, eu tenho muita ansiedade, eu tenho muita ansiedade mesmo, e quanto mais você fica vendo o negócio, quanto mais você fica pensando no negócio, aquilo te afeta pra caramba, cara, te afeta muito, negativamente, muito negativamente. Então você, às vezes, você perde o sono, você vai tá lá dormindo, você, putz cara, eu queria tanto montar um PC, cara, puta merda, tu começa, cara, começa até a rezar, tá ligado, pra você ter um PC. Eu sei, cara, muitos de vocês são jovens ainda, não trabalham, ou ainda aí não tão entrando nem na faculdade, né, não sabem o que vão fazer da vida, e não tem seus planos ainda. Então assim, cara, calma, tem tudo ao seu tempo, tá? Você hoje pode tá pensando assim, que você não vai conseguir, mas você vai conseguir, tá? Você vai conseguir. É só uma questão de tempo, e você precisa segurar a ansiedade. Tenta focar toda essa energia que você tem, de vontade de ter um PC e tal, pra algumas coisas mais úteis, né? Algum estágio, tenta arrumar um emprego de fim de semana pra tirar um trocado, né? Se você tem um hobby que você gosta muito, investe nesse hobby, às vezes esse hobby ele te gera alguma grana depois, tudo começa assim, né? A gente tem que dar o primeiro passo. Aqui no canal mesmo, eu digo pra vocês, eu comecei o meu canal como hobby, né? Quando eu comecei o canal eu tinha um PC com um FX 8300, uma 970, uma 970 não, uma R7 370, 8 GB de memória, era um PC muito simples, sabe? Eu não conseguia rodar muitos jogos de forma bacana, muitos jogos que eu queria rodar nem rodava direito, e assim, começou tudo ali, como um hobby. E aí eu fui transformando esse hobby, fui investindo, né? Fui ali me integrando no assunto, fui estudando, fui vendo o que tinha que fazer, e chegamos onde chegamos. Então eu falo pra você, cara, se você tem alguma coisa que você gosta bastante, né? Que você vê que tem um potencial em você, invista nisso, cara. Invista no seu potencial, social, às vezes isso pode ser uma forma de você afastar essa ansiedade que você tem, de tá querendo tanto um PC, e aí você consegue mais benefícios ainda pra você mesmo, investindo no seu hobby, de alguma coisa que você gosta, né? Isso aí pode trazer bons frutos, bons frutos financeiros até, quem sabe? Então, se você nunca começar, você nunca vai saber. E é o que eu digo, cara, não adianta vocês ficarem também todo dia aí, pensando que vocês querem um PC, procurando matérias de preços aumentando, isso aumentando, isso ficando mais caro, isso ficando mais caro. Se você já não tem a grana pra comprar hoje, não faça isso com você mesmo, você vai estar se prejudicando, você vai estar virando uma pessoa ansiosa, tá? Você vai ficar com raiva, vai ficar nervoso, vai ficar bravo, e tudo vai servir de gatilho pra dar alguma coisa errada no seu dia a dia, então não faça isso, tá? É... Caras, é isso, basicamente, isso aqui foi mais um vídeo de... Parece até um coaching, né? Galera, eu só quero ajudar, eu só quero ajudar vocês, tá? O meu canal, ele sempre teve um foco pra ajudar os meus inscritos, e eu quero ajudar vocês o máximo possível, tá, galera? Eu sempre quero ajudar vocês aqui, tá? Então, tudo que eu indico aqui, tudo que eu venho falar aqui, tudo que eu mostro pra vocês aqui, é sempre pra tentar ajudar, tá? Tentem absorver as coisas boas que eu falo, beleza, galera? Porque eu sempre tô tentando ajudar vocês, de brother mesmo, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara, espero que esse vídeo ajude alguém, e galera, um ótimo dia pra vocês, tá? Tenham aí uma excelente quinta-feira, e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Vou tentar trazer uma live aí, eu acho que no dia 15 vai ter gameplay da beta do Battlefield 2042, eu fiz a pré-compra dele, eu vou tentar fazer uma gameplay aqui, trazer uma gameplay da beta, e a gente testa algumas placas de vídeo aí na gameplay, e vamos ver como que vai sair na performance desse jogão aí que tá pra chegar. Beleza, galera? Então, valeu, brigadão, os links dos patrocinadores estão na descrição e o comentário fixado. Um grande abraço, e até a próxima, meus amigos. Fui.